Eu já quero começar perguntando pra vocês, né? Que matérias são essas, na opinião de vocês, vocês devem priorizar pra conseguir passar na universidade pública? Redação e matemática. Maria Elisa, redação e matemática. Né? Matemática e redação. Todo mundo aí tá indo de matemática e redação. Justamente, é isso. É matemática e redação. Você quer saber porquê matemática e redação? Olha só. Vamos descobrir porquê, né? Eu vou assumir que você tá aqui porque você quer ter uma profissão. E você quer fazer um ensino superior, né? Além de poder ser pra ter uma profissão pra passar no concurso público ou pra, de repente, você montar alguma empresa. E, assim, se você tá nessa pegada de fazer faculdade pra ter uma profissão, né? Ou pra fazer um concurso público, né? Que dependa de ter ensino superior. Ou pra você montar uma empresa como fundador ou sócio de alguém. A sua capacidade, né? O seu sucesso. O seu sucesso na vida, né? Nesse contexto que eu falei, né? Do seu sucesso profissional. Olha só, hein? Tem várias esferas da nossa vida que a gente quer ter sucesso. Eu vou falar aqui exclusivamente do sucesso profissional. O seu sucesso na vida vai depender de, basicamente, duas coisas. A sua capacidade de resolver os problemas de outras pessoas. E a sua capacidade de se comunicar. Do que depende da sua capacidade de resolver problemas? A sua capacidade de resolver problemas, ela tá diretamente ligada à sua capacidade analítica, né? De analisar as coisas. Bruno, por que eu tenho que ter capacidade de resolver problemas? Por quê? Pra você conseguir gerar valor para as outras pessoas. Porque se você resolver os problemas das outras pessoas, elas vão ficar gratas a você. E vão atribuir numa moeda que é valiosa pra elas, entendeu? É tipo um abismo. Imagina que tem onde a pessoa tá e onde a pessoa quer chegar. Quanto maior for esse abismo, maior o problema da pessoa. Onde ela tá e onde ela quer chegar. Se você for a ponte que leva a pessoa de um lado pro outro, você tá resolvendo o problema dela. E no caso do vestibular, por exemplo, é como se você estivesse numa floresta, né? Você tá numa floresta, né? Do filme, sei lá, do filme da Moana. Você tá numa floresta no filme da Moana. Mas aí no filme da Moana tem o... O Krois, não sei o quê. Eu não sei como é que chama isso. É, tem uma... Teve um problema lá que entraram vários canibais no filme da Moana. E você tá lá com a Moana conversando. Oi, Moana, tudo bem? Vamos passear no mar. E aí, de repente, entram no filme lá, os penetras, os canibais, eles vêm correndo atrás de você e da Moana. E você sai correndo e os canibais correndo. Aí você chega num abismo. E aí, do outro lado, você pode ser salvo. Você pode ser salvo. Aí, o que acontece? Você fica, ó, os canibais vão me pegar. Os canibais vão me pegar. Você e a Moana chorando, os canibais vão pegar você. E tem um abismo. De repente, desde que surge a Frozen, constrói uma ponte de gelo. Aí vocês passam, assim, a Frozen resolveu o problema de vocês. Ela viu, olha, fulano de tal, faz conta que é a Maria Eduarda. A Maria Eduarda tá lá com a Moana trocando ideia e os canibais vieram. A Frozen analisou aquela situação e falou assim, como eu posso ajudar a Moana e a Maria Eduarda? Já sei, vou construindo uma ponte de gelo. Então, a Frozen foi lá, a Elza jogou lá o milagre dela. Construiu uma ponte de gelo. Você atravessou do outro lado do abismo, assim que você acabou de atravessar. Ela destruiu a ponte e os canibais caíram pelo precipício abaixo. No caso, o que isso tem a ver com o vestibular? Tem a ver com o vestibular que os canibais são seus concorrentes. Os canibais são o tempo. E eu sou a Elza. Eu e o quarto, nós somos a Elza. Nós somos a que constrói... Engraçado isso. Constrói a ponte pra você, entendeu? Pra você passar. Então é isso, você precisa entender. A gente resolve o seu problema. E essa capacidade de resolver problemas, como alguém muito bem falou, depende de você ter raciocínio lógico. Você tem que aprender a conectar as coisas. Por exemplo, essa historinha que eu contei aqui é totalmente sem nexo. Quando que canibais invadiriam o filme da Moana e você estaria lá, né, Maria Eduarda? Você, Maria Eduarda, estaria lá junto com a Moana e de repente viria a Frozen, a Elza, pra te salvar, salvar vocês e construir aquela ponte. Não tem lógica nenhuma isso. É justamente o contrário de raciocínio lógico. Mas o fato de criar essa historinha, né, exige um pouco de raciocínio lógico e também de comunicação. Olha só que interessante. Isso aqui é uma metamentoria, né? Vamos dizer assim. Você precisa de raciocínio lógico. E pra você ter raciocínio lógico, você usa matemática. A matemática que te ensina a ter raciocínio lógico. Bruno, pra que serve matemática? Serve pra você ter raciocínio lógico. Bruno, pra que eu vou querer ter raciocínio lógico? Pra aprender a resolver problemas, pra desenvolver capacidade analítica. Por que eu tenho que desenvolver capacidade analítica? Pra resolver problemas dos outros. Por que eu tenho que resolver os problemas dos outros? Porque é pra assim que você vai ser uma pessoa bem sucedida, resolver problemas dos outros. Com o desenvolvimento do raciocínio lógico que a matemática vai te proporcionar, você vai desenvolver a capacidade de resolver problemas dos mais variados tipos. Desde um problema político, de discussão entre dois países. Você precisa às vezes de usar raciocínio lógico. E a sua capacidade de se comunicar, ela é muito importante. Por quê? Porque ela depende da sua capacidade de se fazer entender. Então, agora eu tenho certeza que quando vocês viram aí eu falar que eu sou a Elza, vocês vão lembrar dessa história e vão falar assim, ah, entendi. O vestibular, eu tô tudo atrás de mim, me problematizando, me criando problemas. E aí, a preparação do vestibular é a ponte que vai me levar do abismo da vida de estudante, né? Aquela vida da universidade, que você muda de cidade, mora com outras pessoas numa república toda balançada, né? Porque tem festa toda semana, você fica lá naquela zoada e de vez em quando você estuda pra prova, né? E faz a faculdade e aí você se arruma pra ir procurar estágio na faculdade. Você já tem o seu próprio dinheiro. Aí você faz aquele estágio fora do Brasil. É isso que tá depois da ponte. Fazer essa vida aí que a gente tá desenhando aqui rapidamente. E a sua capacidade de se comunicar é muito importante. Agora, pra você conseguir se comunicar bem, você precisa conseguir o quê? Interpretar as informações que surgem ao seu redor. Como você vai ficar bom na redação? Que é a outra matéria que é importante, que é pra você aprender a se comunicar, né? Conseguir aqui, prender a atenção da galera aqui, igual a gente tá aprendendo, igual eu tô aprendendo aqui. Porque eu usei conhecimento de redação. Você tem que escrever a redação. E aí, uma vez que você escreveu, você tem que ter a sua redação corrigida. Aqui no quadro, por exemplo, a redação é corrigida em um dia, em menos de 24 horas. Pra o negócio não esfriar na sua cabeça. Pra você lembrar daquilo que você fez na redação, pra quando você pegar a correção, Ah, realmente, se você não souber escrever, você vai ser motivo de piada. E não é uma piada, assim, de julgamento, de preconceito. Não, você não sabe escrever. Não tem justificativa pra você terminar o ensino médio escrevendo errado, entendeu? É falta de responsabilidade sua. Ou precisa vir alguém pra falar que você tem que aprender a escrever. Não, você tem que saber escrever pra falar as coisas direito, entendeu? Pra escrever direito, pra não conseguir se comunicar. É responsabilidade sua. Ah, Bruno, o que vai acontecer se você souber escrever? As pessoas vão te admirar. Nossa, mas como você escreve bem. Nossa, mas você é tão inteligente. É, você sabe escrever bem. Matemática e redação são as mais importantes porque elas te dão base para todas as outras. Elas vão te dar base pra você construir conhecimento nas outras matérias, entendeu? Porque, assim, a física e química você precisa de matemática. Todas as matérias você precisa de redação pra conseguir interpretar a informação que é passada. Então, por isso que a conclusão que a gente chega na aula de hoje é que matemática e redação são as matérias mais importantes. E se você observar os dados do Enem, você vai ver que as matérias que você pode chegar mais perto de mil são matemática e redação. Redação, porque realmente é uma matéria que só depende de você, né? Que a sua nota depende exclusivamente do seu desempenho, a redação, por isso que vai até mil. E matemática, porque o nível de conhecimento das pessoas é muito distribuído. O tanto que as pessoas sabem de matemática varia muito. Não é que não varia muito, né? As pessoas não sabem matemática direito. Então, como tem pouca gente que sabe matemática, aquela pessoa que sabe matemática, ela tira uma nota muito alta. E, assim, a quantidade de gente que não sabe nada de matemática também não é muito alta. Então, por isso que tem essa variação. O rapaz perguntou aqui, a pessoa perguntou, eu sou ruim de matemática e é da ação em português. O que eu vou fazer, Enem? O que eu faço? Tem que começar a estudar, ué. O jeito mais rápido é você matricular num curso preparatório, né? O que vai te atender melhor é o quadro. Por quê? Porque ele se adapta à sua realidade.